Oi meninas, tudo bom com vocês no vídeo de hoje? Muitas de vocês falam assim, mafê, volta com os favoritos do mês, etc. Eis que eu estou muito presente no snap, inclusive, né? Inclusive meu snap é ma com dois afro e com dois e borbosa. E eu tava falando, pedi pra vocês sugestões de vídeos. E uma linda maravilhosa fofa falou, mafê, por que você não faz 10 favoritos do mês? Só que eu acho que 10 é muita coisa. Ainda mais que eu já mostrei em meus vídeos de produtos acabados no mês de abril. Todos os produtos, a maioria dos produtos que eu usei. Então, né, e que acabou. Então se vocês tiverem interesse de ver mais outros produtos que eu usei no mês de abril e que eu gostei também, eu vou deixar linkado aqui ou aqui, eu nunca sei onde que fica. E também na tela final do vídeo pra vocês verem. Então eu peguei aqui 5 produtinhos que eu usei muito nesse mês de abril e que eu amei demais. São os meus 5 produtos preferidos e só tem um de maquiagem. E, gente, tem, olha, dois de rosto e dois de cabelo e um de maquiagem. Então vamos começar com o cabelo. Eu já mostrei pra vocês, acho que em uns dois spas meus, né, vídeos de spa, que eu estou usando essa máscara aqui da Alphaparf. Gente, essa máscara é maravilhosa. Ela chama Milk Protein Plus. Eu comprei, comprei mesmo na Beleza da Web. Eu, foi lá que eu comprei? Jesus. Eu acho que foi lá. É, acho que foi lá. Gente, ela é muito maravilhosa. Eu tenho amado usar ela. Eu sinto meu cabelo muito adatado. Eu confesso pra vocês que eu já testei um milhão de máscaras, que já paguei caríssimos em máscaras. Já comprei máscara de Kerastase, L'Oreal. Já paguei, tipo, muito cara em máscara. E eu até funcionava, mas por um certo momento, assim, tipo assim, uma vez, duas vezes, depois eu só achava que meu cabelo só não tinha mais salvação. E eu estou simplesmente apaixonada pelo meu cabelo. E eu sei que muito deve dessa máscara aqui. E eu achei um preço bem bom. Eu paguei R$80, ela é de um litro e vem R$80 com o frete, tá? Porque ela custa, na verdade ela tá na promoção, né, na Beleza da Web. Ela custava R$60 e pouco na promoção, mas com o frete era R$17. Ficou R$80 e poucos reais. E eu achei um preço ok, gente. Uma máscara de um litro, menos de R$100. E de uma marca boa, essa marca Alphapart. Gente, gravem essa marca que ela é muito boa. Sério. Pra quem tem cabelo bem seco, eu já... Eu também... Vou confessar também que eu fiz reconstrução no meu cabelo. Então isso já ajudou a melhorar mais. E eu só precisava hidratar. Então eu tô hidratando com essa aqui, tô amando demais. Outro botinho de cabelo é esse matizador da Aquaflora. Gente, ela é muito maravilhosa. Shampoo Violeta Matizador Antioxidante. Não esperava muita coisa. Eu queria realmente um shampoo... Porque eu tinha uma máscara já. Só que a máscara... Eu gosto muito dela. Só que eu acho que ela... Você passa... Ela é meio que assim, instantânea. Assim, tipo... Dura uma semana assim no seu cabelo, sabe? Eu acho que não fica com aquela cor branquinha assim pra sempre, sabe? Já shampoo, eu acho que é um pouco melhor. Porque ele também pode... Você pode colocar bem no couro cabeludo. Que antes a máscara, né? Por causa de oleosidade, etc. A máscara não permite isso. Então, com esse shampoo, gente. Eu achei ele muito bom. Achei que ele fica mais... Que é desamarelo o cabelo. Meu cabelo precisa... Inclusive, eu preciso passar ele de novo. Mas eu tô gostando muito da cor do meu cabelo. Eu pretendo fazer luzes agora só em junho, julho. Mas eu tô amando muito. Esse matizador aqui da Aquaflora Cosméticos. Eu acho que eu paguei, tipo, 20 reais, 25 reais. Foi algo assim. Agora de rosto. São dois produtinhos que eu já usei. Acho que você já ouviu falar deles. Mas são muito bons. E eu usei muito em abril. Que foi esse sabonete facial da Vichy. Que chama Nore Moderno. E gel de limpeza profunda. Gente, ele é muito, muito, muito maravilhoso. Você sente a sua pele muito limpa. Muito macia. Sequinha, assim. Tipo, nossa. Ele é muito... Ele é muito bom. E o melhor de tudo. Que ele não é muito caro. Não é um absurdo de caro. Tipo assim, 100 reais. Não. Eu consegui... Você consegue achar o menorzinho desse? Esse por 30 reais. É um preço bem acessível, na minha opinião. E ele é ótimo pra quem tem pele normal, a oleosa. A minha pele, ela não é seca. Ela é normal. Então, assim. Algumas sejões, ela fica oleosa. E com isso aqui, ele tira totalmente a oleosidade. Então, eu gostei muito desse aqui. Eu já usei quando eu era mais nova. Aí, a minha dermatologista passou de novo. E eu tô usando de novo. E tem amado novamente. Outro produto é esse protetor solar da Vichy. Que ele chama Capital Soleil. Tog seco. Gente, vocês não tem noção. Você passou o protetor solar, já secou na hora. Já secou na hora. Você já pode passar a maquiagem. E não tem cheiro de protetor solar. Ele é muito maravilhoso. Você protege seu rosto. Fica bem sequinho. Juro. Você passa o protetor solar. Você não precisa fazer, juro. Em 10 minutos. Um minuto. Dois minutos. Já secou. Você já pode sentir a sua... Você passa já sentindo a sua pele seca. E já pode passar a maquiagem que fica maravilhoso. Então, gente. Esse aqui é maravilhoso. Também não é absurdo de caro. Claro, gente. Conforme o maior fator de proteção mais caro é esse aqui. O de 30. Então, por isso que ele é um pouco mais acessível. E ele também é só de 40 gramas. Então, esse aqui não é muito caro. Né, gente. Eu sou gente como a gente. Não tenho o nosso rico. Então, eu tenho que comprar sempre o menor. Então, como é o meu fator de 30. Eu tenho que passar de manhã e de tarde. Mas, como eu trabalho muito em casa. Eu acabo passando só pra sair de casa. Então, já economizo bem com isso. E por último. O último produto que eu usei horrores. Eu acho que vocês viram em vlogs. Em fotos. Que é esse batom da Vult na cor 02. Gente, eu achei essa cor muito, mas muito inverno. Eu usei. Eu saí à noite em Campos do Jordão com esse batom. Então, juro. Eu vou... Se vocês... Vão assistir meu vlog. Campos do Jordão parte 2. Eu vou deixar linkado aqui também pra vocês assistirem. Gente, é muito caro do inverso aqui. Porque é um nude. Só que assim. Aqui ele parece um nude normal. Mas quando você passa na boca. Ele fica uma cor tão inverno. E ele... E assim. Ele... Esse batom... O que eu gosto dos batons da Vult. Que eles... Eles são mates. Só que eles são um pouco hidratantes. Então, não fica aquela secura na sua boca. Sabe? De tipo... De batom mate. Que deixa até um pouco feio. Assim. Por causa das pelinhas. Não. Ele dá uma hidratada super. Não fica aquele negócio tipo... Sabe? Esticadão. Por causa do ser mate. Então, gente. Eu achei maravilhoso. A cor é maravilhosa. Então, vocês podem ver nesse inverno. Que eu vou usar horrores. Em julho e agosto. Eu vou usar esse batom. Pode ficar sossegado. Podem me esperar. Que eu só vou usar esse batom. Porque eu estou apaixonada por ele. Assim. Toda hora eu pego ele pra usar. Então, eu estou muito apaixonada. Mas, amores. Esses foram os meus 5 produtos. Que eu mais usei no mês de abril. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Eu posso fazer todos os meses. Eu posso escolher 5 produtos que eu mais gostei. E mostrar pra vocês. Então, é isso. Um super beijo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal. Me sigam nas redes sociais. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.